Olá pessoal, Kusumaru aqui. Então galera, estamos aqui para mais um programa Vapocos para vocês. E dessa vez vai ser um programa Vapocos diferente, porque eu não vou abordar um dos dois assuntos que eu tinha indicado no vídeo anterior. Pelo seguinte, não teve ninguém que votou. Se tivesse alguém que tivesse votado, eu abordaria. Mas enfim, até achei melhor, porque aqui eu já defino direto com vocês como vai ser o programa Vapocos daqui em diante. Vai ser uma definição definitiva, vamos dizer assim. Porque o programa Vapocos, alguns me agradam, outros eu acho muito porco, muito mal feito. Então eu queria definir mesmo um padrão de programa Vapocos. O que eu devo fazer no programa Vapocos e esse é o momento que eu tenho para falar com vocês. Eu podia fazer um vídeo aleatório, comentando isso como normalmente eu faço, um vídeo com aquela tube nail que eu ponho lá aleatório, enlaranjado. Mas eu preferi fazer no programa Vapocos, até porque eu falo dele, e eu falo diretamente dele para quem assiste ele. Então seria basicamente isso, o motivo de eu escolher o programa Vapocos para falar dele mesmo. A primeira coisa é sobre o programa Vapocos e mudanças. Bom, eu não defini mudanças, eu queria conversar com vocês, eu acho que o programa Vapocos, desde o primeiro momento que eu criei, eu pensei em trazer algo diferenciado, além de jogos. Porque, logicamente, todo mundo tem uma vida pessoal ali e você gosta de outras coisas. Eu sempre mostrei que eu gosto de filmes, tem aqui filmes, tem alguns livros que eu gosto bastante também, apesar de não ler tanto hoje em dia. Tem outras coisas que eu gosto muito, por exemplo, animes, desenhos, tem muita coisa que eu gosto. Então eu trouxe o programa Vapocos para conversar um pouco, para sair um pouco dos mundos dos games aqui no meu canal. Eu pensei em criar um outro canal para abordar outro tipo de assunto, mas eu acho que fica muito pesado gerenciar dois canais. Mas eu quero definir o formato dele. Eu vou dar duas opções para vocês, se vocês puderem me ajudar nessa escolha, eu fico muito grato. E o programa Vapocos é mesmo um bate-papo com vocês, então nada melhor do que definir como ele vai ser com vocês. Então, os dois formatos que eu posso fazer, que eu consigo fazer, é o seguinte. O primeiro deles seria um programa Vapocos com uma base. Por exemplo, eu pego um assunto, por exemplo, que eu domino, ou que eu vou passar a dominar, depois que eu estudar um pouco esse assunto, para falar para vocês. Por exemplo, vou fazer um programa Vapocos falando da Segunda Guerra Mundial. É algo que eu domino? É algo que eu conheço? É algo que eu conheço. Eu estudei bastante na Segunda Guerra Mundial. Não sou doutorado, não sou o cara mais entendido da Segunda Guerra Mundial, mas eu posso trazer algo. Eu estou passando esse papel aqui na frente, deve ter uma porcaria, né? Eu vou trazer algo para vocês que talvez seria mais interessante, algo mais editado. Por exemplo, eu pego ali a Segunda Guerra Mundial e começo a falar, mostrando exemplos, de uma coisa mais, assim, light. Não aquela coisa de professor mesmo, de escola, falando da Segunda Guerra Mundial. Vou pegar alguns fatos interessantes da Segunda Guerra Mundial, ou de qualquer outro tema. Eu estou dando um exemplo da Segunda Guerra Mundial, que eu poderia fazer muito bem, né? Pegar alguma outra coisa que eu entendo, algumas dicas de coisa de PC, de informática, que eu trabalhei com isso já e tenho um certo conhecimento nessa área. Também trazer coisas, por exemplo, de mitologia grega, que é algo que me agrada muito, algumas curiosidades. Então, seria um programa Papox mais determinado, né? Não seria... seria um bate-papo que eu ainda iria aqui falar na câmera com vocês, mas seria algo mais editado. Sairia um pouco do blog, até mudaria a thumbnail, não seria mais um blog do Papox. E seria algo mais determinado, tipo mais jornalístico, vamos dizer assim. Não que eu tenha experiência jornalística. Longe de mim, eu não tenho experiência nenhuma. O que eu faço é totalmente informal. Mas esse seria um dos Papox. O outro era... é basicamente essa fórmula que eu uso, só que ela é reformulada. Ela é mais voltada para blog mesmo. Eu fujo disso em alguns outros programas para a Pox. Mas o que seria o blog mesmo? No verdade, eu pegaria algum assunto e iria conversar, simplesmente olhando aqui para a câmera, como eu estou fazendo agora. Iria conversar, sem muita edição, mesmo bate-papo. O quanto é a diferença é que esse seria maior, né? E esse aí eu seria mais liberdade para fazer as coisas. Não ficaria com tanta edição. Faria algo que não tomasse muito meu tempo. Em compensação, seria maior. O outro que eu citei, o mais jornalístico, seria bem curto, em torno de 10 minutos, mesmo. Ou menos, né? Ou menos um pouco que isso. Mas seria algo mais direto. Talvez algo mais interessante. Mas com menos tempo, talvez o blog também seja mais interessante. Eu vou mais omitir minha opinião e tal. Não será algo tão editado. Mas aí vocês definam. Eu quero definir de vez como vai ser o programa Papox para fazer mesmo o programa Papox certo. E também se vocês puderem me dizer, se vocês querem que eu sugira tema, tanto para os dois, tanto para o blog ou para o outro lá, que vai ser mais jornalístico, o programa Papox mais jornalístico, tanto faz. Todos os dois eu consigo falar temas para vocês. Por exemplo, sugerir dois temas que vocês escolhem um. Se vocês quiserem que eu continue com isso. Se vocês não acham que é necessário que eu escolha qualquer tema e dou uma surpresa aí para vocês. Então, vocês que sabem, vocês que sabem é o formato do Papox. Eu queria muito que vocês me ajudassem com isso. Se vocês gostaram do vídeo, puder deixar um gostei e um favorito. Vai me ajudar bastante na divulgação. E é isso aí. Eu espero e conto com vocês com as dicas aí do programa Papox. Valeu, falou e fui. Até domingo, até o outro programa Papox que vai ser do jeito que vocês definirem. Então, valeu galera. Falou e fui.